A tradição mantém-se e ano após ano, o Clube da Comunidade Portuguesa em Sidney é palco da Festa das Províncias, um verdadeiro hino à gastronomia portuguesa oriunda das mais diversas regiões de Portugal. Estamos na Festa das Províncias, no Clube Português. Temos aqui muita comida, só precisamos de um bom dia e muito pessoal para comprar. Em cada tenda, representando várias províncias de Portugal, nós vamos encontrar a nossa saborosa gastronomia tradicional, preparada com todo o esmero por diversas senhoras que demonstram o fantástico sabor dos pratos referentes à sua terra natal. Muita comidinha aí por todo o lado, desde o norte até o sul. É um festival que atrai sempre centenas de pessoas, não só desejosas para relembrar muitos dos petiscos regionais portugueses, mas também para usufruirem de momentos de grande convívio. Estamos a comer uma sardinha ribatejana, de onde é que é isto? Do Minho. Olha, é de peniche, é a sardinha melhor que Portugal, é. Está um bocadinho seca porque já foram assadas há um bocadito, mas está a saber bem, a New East faz parte da festa. E viva Portugal, é. A festa está muito animada, continua a ser um dia muito alegre, a comida está ótima, a comida está muito boa, o tempo também parece que ajudou, hoje estávamos a ver que ia ser adiado a bebida à chuva, mas parece que toda a gente está de acordo que este dia tem que continuar a ser celebrado, continuar a ser bom, para que os portugueses continuem a se lembrar da comida de Portugal e das tradições. Está muito bom, um bocadinho de broá portuguesa, feita na Austrália, e está tudo bom. A gente está de acordo com a gente, a gente está de acordo com a gente, com a gente, a gente está de acordo com a gente, quando a gente tem que aplicar o mercado de plateau, Nintendo, de mercado deibe, e até mesmo trocos docede, com a gente está e assimates Há uma fé Aqui temos as enguias com as batatas, ou o que se chama uma caldeirada de enguias, e depois a amortosa, e depois quando nós acabar com a caldeirada, o molho, nós pomos o macarrão, e fazemos então uma macarrãoada, como diz o Álvaro, mais ou menos isso. A panela, comprámos a panela toda, mais ninguém teve a hipótese de, assim que chegou a amolhar a barraca, nós fomos lá, quanto é que custa? Custa X? Trouxemos tudo para cá. Isto está mesmo maravilhoso, já tirei um bocadito, que foi só meia dose, foi para provar, agora vou fazer a minha dose. Já deve haver aí mais de uns 10 anos que eu não comia uma caldeirada de enguias, até já me tinha esquecido como é que isto sabia. Agora posso-vos garantir que isto é bom. Está tão gostoso, tão gostoso, que eu já não me lembro de comer uma comida tão petitosa como esta. O festival decorreu com as pessoas distribuindo-se num vai e vem constante, procurando a boa comida e o salão de festas do clube, onde o rancho folclórico Aldeias de Portugal e uma orquestra de dança criavam um ambiente de grande animação. Tchau! 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 Tchau!